Sentei a noite a beber Sentei a noite a beber À volta de uma fogueira Eu bebi uma Eu bebi duas Eu bebi treta, bebi mais que não podia Ai, não podia Pus-me a contar as estrelas Pus-me a contar as estrelas À volta de uma fogueira Eu bebi uma Eu bebi duas Eu bebi treta, bebi mais que não podia Ai, não podia Pus-me a contar as estrelas Pus-me a contar as estrelas À volta de uma fogueira A lua que vai beber À noite ao fim de ouro Já contei mais que uma vez Já contei mais que uma vez As vezes que tu lavas Eu contei uma Eu contei duas Eu contei três As vezes que tu lavas Não sei ao certo Oh, lua vai te deitar Oh, lua vai te deitar A lua vai te deitar À volta de uma fogueira Eu contei mais que 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 um